Encontrai Nosso Senhor. Pedi a Ele que venha. Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam a pedrejate. E voltas para lá? Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crees tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ide, e trazei tua irmã. É, Senhor. O Filho de Deus, Senhor. Senhor. Se tu estivesses aqui... meu irmão... não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor... vem e vê. Vede... como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego... fazer também com que este não morresse? Tirae a pedra. Tirae a pedra. Tirae a pedra. Tirae a pedra. Senhor, já cheira mal... porque é já de quatro dias. Não te disse eu que... se creres, verás a glória de Deus. Pai... Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso... por causa da multidão... que está em redor. Para que creiam... que tu me enviaste. Lázaro... sai para fora. Lázaro... sai para fora. Lázaro... Desatai-o... e deixai-o ir. Vai! Ai! Tirae-o... Ai! Tirae-o... Zentia! Tirae-o... Como vem lá?